Um homem se afoga no meio do lago. Logo, a motonáutica com uma prancha acoplada chega e faz o resgate da vítima. A simulação faz parte do treinamento do corpo de bombeiros para a operação férias. E agora, a tecnologia é a grande aliada no trabalho. E neste ano, os bombeiros contam com a ajuda de um drone para ajudar no salvamento das vítimas. Primeiro, porque ele consegue chegar antes da embarcação, consegue inclusive mostrar imagens da situação da vítima. E o mais importante, ele consegue levar o flutuador para que essa vítima consiga esperar o socorro da embarcação. A gente vai acompanhar agora uma simulação. Veja que o drone vai puxar o flutuador, que é uma espécie de boia. E aí ele vai direto para o lago, onde está a vítima lá na frente. Claro que é uma simulação, mas a vítima está se afogando. E aí ele vai se aproximando devagar até que esse flutuador ou essa boia seja entregue nas mãos da vítima. E aí logo em seguida, seguindo essa mesma dinâmica de resgate, os bombeiros já deslocam com a embarcação. A vítima já está ali segura, já está flutuando. Os bombeiros então chegam e conseguem fazer esse resgate com toda a segurança. E aí o drone acaba retornando aqui, inclusive trazendo imagens já para a equipe que está aqui do outro lado, de como a vítima estava no momento do resgate. Outros modelos menores também vão ser usados para fazer o monitoramento dos lagos e rios. E tem mais tecnologia. Nós teremos um aplicativo que conterá todas as dicas de segurança, os telefones de emergências, enfim. Então nós queremos utilizar, fazer uso da tecnologia, a bem justamente de garantir a segurança da população. O aplicativo será lançado no próximo dia 28. 300 bombeiros vão fazer parte do trabalho que no mês de junho não inclui só treinamento, mas também conscientização em escolas e instituições. Outra grande preocupação é quanto ao uso correto do colete salva-vidas. O Tenente Caramás que está aqui vai mostrar para a gente como é que ele deve ser colocado da forma certa. Então vamos lá. Tenente Coronel, o que a gente tem que observar quando a gente vai colocar o colete? Olha, cada colete ele tem uma especificidade. Mas o mais importante, primeiro, é utilizá-lo e segundo, que ele seja adequado ao peso e à altura. Então todo colete, quando você olha lá no mercado, ele tem uma tarja dizendo qual que é o peso recomendado para esse colete. Então a pessoa tem que procurar o colete adequado e fazer uso em todas as atividades ao longo do rio. Lembrando que colete também tem data de validade, né? Tem data de validade, tem que verificar se ele não está, por exemplo, rasgando, se a espuma dele já não está absorvendo uma quantidade de água maior do que ela deveria absorver. Então tudo isso são cuidados que devem ser observados para justamente garantir a segurança e que as férias sejam tranquilas, sem nenhum tipo de ocorrência. Cuidados simples e responsabilidade são uma receita para férias felizes. Nas nossas operações, a gente tem presenciado e atendido muitas ocorrências de ferroado de arraia, né? Então quando a pessoa for fazer uso da área de banheça, que ela entra arrastando os pés na água, que ela procure locais onde já tenham banheças utilizando, né? Quando for procurar áreas para lazer, áreas que tenham rios, lagos, represas, que procure áreas onde você tem uma área de banho delimitada, demarcada. Quando a questão da pilotagem de embarcações, então a gente sempre orienta que você só pilote embarcação se você for habilitado para isso, tiver o devido preparo e que não faça pilotagem de embarcação se você tiver ingerido bebida alcoólica.